Dia 18 de Outubro de 2017 Mais um ano se passou Inocência foi embora Cadê aquele moleque Que você abandonou Sofri bastante Mas eu tô aqui Por fora até parece que tô bem Tô confiando mais em nada Chorando de madrugada Pra não incomodar ninguém Hoje eu voltei lá no passado Lembrei daquele abraço Tempo bom que não volta mais Hoje eu procuro um consolo Pra ponto de ficar louco Só que nada se compara Um abraço de pai Aquela figura paterna Mano, que merda Procuro, cadê você? Achei que você tava morto Até pensei em me matar pra desse lado Outro lado eu encontrava você Me acostumei, né? Que que eu podia fazer, né? Única opção sofrer Pois é Manda o mundo se fuder Manda o mundo se fuder Manda o mundo se fuder Dia 18 de outubro de 2017 Mais um ano se passou Inocência foi embora Cadê aquele moleque Que você abandonou Sofre bastante Mas eu tô aqui Por fora até parece que tô bem Tô confiando mais em nada Chorando de madrugada Pra não incomodar ninguém Hoje eu voltei lá no passado Lembrei daquele abraço Tempo bom que não volta mais Hoje eu procuro um consolo Pra ponto de ficar louco Só que nada se compara Um abraço de pai Aquela figura paterna Mano, que merda Procuro Cadê você? Achei que você tava morto Até pensei em me matar Pra desse lado Outro lado eu encontrava você Me acostumei, né? Que que eu podia fazer, né? Única opção sofrer Pois é Manda o mundo se fuder Me acostumei, né? Que que eu podia fazer, né? Única opção sofrer Pois é Manda o mundo se fuder Manda o mundo se fuder Manda o mundo se fuder Tchau, tchau.